Conheça a namorada do cantor. Amado Batista, de 71 anos, vive relação com jovem de 22 anos. Vem comigo! O cantor Amado Batista é conhecido em todo o Brasil pelas suas músicas românticas e um tanto bregas. E atualmente o artista está com 71 anos de idade e namora uma jovem de 22 anos chamada Liza Bittencourt. Liza é uma fã de Amado. No ano de 2019, ela concedeu uma entrevista ao portal Meio Norte, onde falou sobre o romance com o ídolo. Ele é uma pessoa incrível e de uma personalidade forte e admirável. Um homem super família e amoroso, falou Liza Bittencourt sobre o cantor. Não deixo isso subir a cabeça. Trato sempre como uma coisa natural. Pra mim ele não é um amado cantor e sim um amado família que é um super pai, amigo e namorado, ressaltou ela. Eles se conheceram em um dos shows do artista que aconteceu em Careiro Castanho, no norte do país. Há muitos anos atrás, durante a participação do cantor no programa de Ana Maria Braga na Globo, O Mais Você. O cantor disse que é amigo de todas as suas mulheres. Ele ainda aproveitou a ocasião para dar conselhos amorosos para o público e fez uma revelação sobre o tema traição. Eu devo ter sido traído, mas nunca soube. Nunca descobri. Cabe na mão o número de mulheres que eu já amei, mas não sei de nenhuma traição. Quando a traição, está na hora de trocar de marido ou esposa, comentou Amado Batista. Você curtiu o casal? Acha que eles combinam? Deixe aí nos comentários. Um super abraço e até a próxima!